Canal do Petra Não sei mais, aonde ir, já que a noite foi boa Não sei mais, aonde ir, já que a noite foi boa A porta pedrinho, hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu tinha escolagem Você não dá pra ver, mas você vai ver que hoje não tem chocolate Vem de segunda a sexta, tá pena, você pode vir Mas vem agora, vem, rola, repór Não sei mais, aonde ir, já que a noite foi boa Não sei mais, aonde ir, já que a noite foi boa Não sei mais, aonde ir, já que a noite foi boa Puta que pariu O que tá acontecendo amor, não tô te reconhecendo bem De repente tu mudou, parece que esqueceu Que eu só te quero ver Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Que tá perdido o tempo Diz que no momento Precisa pensar E mais quando você passar E de mãos dadas com esse tempo Que perdeu Puta que pariu Eu não sei como o coração vai aguentar E só me imaginar Que tem outro outro mano no seu lugar E puta que pariu E não tem jeito, não consigo acreditar E que a gente vai terminar E que a gente vai terminar É o Gabriel Tu nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Que tá perdido o tempo Diz que no momento Precisa pensar E mais quando você passar E de mãos dadas com esse tempo Que perdeu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só me imaginar Que tem outro outro mano no seu lugar E puta que pariu E não tem jeito, não consigo acreditar Que a gente vai terminar E que a gente vai terminar É o Gabriel Falando de amor O que tá acontecendo Canal do Pedra Canal do Pedra Canal do Pedra E não tem jeito, não tem jeito Tá perdido o tempo O que tá acontecendo E não tem jeito? Não tem jeito E não tem jeito Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Se eu tô querendo você, se eu tô querendo você Larga tudo e vem me ferir Você vai perceber que eu nasci pra te ter, te quero o meu lado, eu sei Minha fama não é boa e o povo me chama de bem safado, mas eu não quero mais essa vida de farra Você vai perceber que eu nasci pra te ter, te quero o meu lado, eu sei Minha fama não é boa e o povo me chama de bem safado, mas eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de dengo, não vê Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Se eu tô querendo você, eu só tô querendo você Tô precisando de dengo, não vê Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Se eu tô querendo você, eu só tô querendo você Larga tudo e vem me ferir Tem amores na vida que não são pra vida E nesse caso eu e você, somos a prova viva E nem começo que o fim, nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamado pelo nome, quem chamou de amor A boca que falou, te amo, fala que acabou Que o nosso pra sempre, infelizmente não vingou E apesar de não se comover com meu sofrimento E mesmo que sair da sua vida seja um livramento E apesar de não valer o mal que eu tô bebendo E mesmo que você ligue o bolas, cê se segue sendo E a maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Oi, tem amores na vida que não são pra vida E nesse caso eu e você, somos a prova viva E nem começo que o fim, nem passa na cabeça E até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor A boca que falou, te amo, fala que acabou E que o nosso pra sempre, infelizmente não vingou E apesar de não se comover com meu sofrimento E mesmo que sair da sua vida seja um livramento E apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo E mesmo que você ligue o bolas, cê se segue sendo E a maior saudade de todos os tempos E a maior saudade de todos os tempos E a bebê já tá fazendo Uma empinada louca pra mostrar o seu veneno Com o dedinho na boca vai jogando o seu talento Que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer aquelas faradinhas Que só faço com você as faradinhas Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Tô bem jogando a raba, eu vou fazer tremeiras Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba E lente, 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 acelera Lente, 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 acelera Tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, eu vou fazer tremeiras Cé, o descompronente E se forra, o gabinete Vem a TV já tá fazendo O pepino tá louco, tá soltando o seu veneno Com um pedinho na boca, vai mostrando o seu talento Que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas faradinhas que só faz com você As faradinhas E hoje a coisa fica certa Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Tô bem jogando a raba, eu vou fazer tremeiras Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogar, vem jogar E lente, 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 acelera Lente, 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 acelera Tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, eu vou fazer Esfocando o lanche Isso é porra do gabinete O balanço mais gostoso do Brasil Tchucu-tchucu nela É o garrinho Tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto E vem E pra E pra gente se arramar No balanço da rede Só tomando vento Com o pé na parede Só cantar o movimento Comigo tu viaja com medo Tu perde tempo Amor é paz Vem, vem, vem No balanço da rede Só tomando vento Com o pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja com medo Tu perde tempo Amor é paz Quero ver ter sentimento É o garrinho Resucrado Anifacial Sonho amado Eu uso o mar de sope Yo, 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 yo Yo, 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 yo Eu uso o mar de sopa Quero ser prioridade Quero amor inteiro Não aceito só metade Eu vou te excluir Se não se decidir Vai empregar seu coração Pra ele ou pra mim Fala na minha cara Quem não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem E pra E pra gente se arrumar No balanço da rede Só tomando vento Com o pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja com medo Tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento No balanço da rede Só tomando vento Com o pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja com medo Tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento Yo, yo, yo Eu me senti carente, o camacho ligou Bateu saudade da gente, no clá, bota no terror Saudade da picada malvada, da setada malvada, agora escozinha demais Saudade da favoreça de gente, um barco, ando indo é cedo Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 eu gosto quando vou Com esse cara de marrenta, com o ouvido você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com esse cara de perigosa, com a gente é bote, mas Ai, 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 eu gosto quando você senta Com esse cara de marrenta, com o ouvido você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com esse cara de perigosa, com a gente é bote, mas Ai, 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 ai É o Galo Rio! Para o meu parceiro Gilson, para as achas, vamos juntos Para o meu área, é o meu nome Esquete com a fusão, hein, povo Vamos juntos, hein Vou me sentir no carente Com o camacho ligou Para ter saudade da gente Com o quadro, tá no teu Saudade da rica da malvada Da sentada malvada Gostosinha demais Saudade da marroz, saliente Falando linda assim Bota, vai, bota, vai, bota, vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta Com o ouvido você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa cara de perigosa Faz remédio é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta Com o ouvido você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa cara de perigosa Faz remédio é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga É o Gavião E fecha a porta Apaga a luz e concentra e senta Vai descendo em mim em câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta Sei que tu aguenta E fecha a porta E fecha a porta Apaga a luz e concentra e senta E vai descendo em mim em câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta Sei que tu aguenta Juro que eu tô me soçando pra não terminar Me degradar pra te agradar Foi difícil, tá? Minha mãe me xinga, mamarranha Essa menina é bipolar É bipolar Eu vou com carinho Ela quer com força Ela bota a mão Depois bota a boca Ela gosta que nós É vida louca Ela ama que nós Eu vou com carinho Ela quer com força Ela bota a mão Depois bota a boca Ela gosta que nós É vida louca E fecha a porta Apaga a luz e concentra e senta Oi, senta E fecha a porta Apaga a luz e concentra e senta Oi, senta Isso é porra do gabião Amei, story Droga mais Barato todo dia Sonho na bola Agora, Fernando Esboca do lanche E fecha a porta Apaga a luz e concentra e senta E vem descendo em mim em câmera lenta Sei que tu gostes de eu Sei que tu aguenta Sei que tu aguenta E fecha a porta Apaga a luz e concentra e senta E vai descendo em mim em câmera lenta Sei que tu gostes de eu Sei que tu aguenta Juro que eu tô me soçando pra não terminar E agradar pra te agradar O difícil tá Minha mãe me xinga Mamãe, essa menina é bipolar É bipolar Eu vou com carinho Ela quer com força Ela bota a mão Depois bota a boca Ela gosta que nós É vida louca Ela maqui nós Eu vou com carinho Ela quer com força Ela bota a mão Depois bota a boca Ela gosta que nós É vida louca Ela maqui nós Fecha a porta Apaga a luz e concentra e senta Pois senta E fecha a porta, apaga a luz, se concentra e senta Pois senta E fecha a porta, apaga a luz, se concentra e senta Pois senta E fecha a porta, apaga a luz, se concentra e senta Pois senta É o Gabi Viu pro Matiz? É o Gabi Quem ama dá valor E pensa no que faz E quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia Cada dia tá mais elegante Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes É o Gavião Vai doer mais feminina antes A cara do freio da blaze Hoje ela quieta do lado Acelerando de vez Sempre com gosto notado Em medo da renegade Muito calmo e abusado Mas tinha um tarde de merced Tanto calmo e abusado Aquela cena Vida de cinema Uma semana É mega cena Acomovada Agora não falta nada Pode ver de carro no bolso A churraria tá pesada Eu tô vivendo no futuro Quem disse que eu tava douro Quer saber quanto é o fator Tô de melhora na vista Pagando a vista E nada de juro Acelerando o voo Sabe que eu tô de nave Mas que eu Ei, como é que é? Aquela cena Vida de cinema Uma semana É mega cena Acomovada Agora não falta nada Pode ver de carro no bolso A churraria tá pesada A cara do velho da vez Hoje ela quieta do lado Acelerando de fez Sempre com o bolso lotado Bíblia da reneguês Muito caminhão e abusado Vai que um traje mercede Tanto caro e arrumado Ó Aquela cena Vida de cinema Uma semana É mega cena Acomovada Agora não falta nada Pode ver de carro no bolso A churraria é pesada Eu tô vivendo no futuro Quem disse que eu tava douro Quer saber quanto é o fator Tô de melhora na vista Paga da vista Vida da disco Acelerando o voo Sabe que eu já tô de nave Vai que um campeão Meu Deus Ei Aquela cena Vida de cinema Uma semana É mega cena Acomovada Agora não falta nada Pode ver de carro no bolso A churraria tá pesada Que eu O oferecimento E a Ribeirão se esforçando A lanchei Estúdio Adiano Certeiro Tamo junto Beber Que que é isso hein Gavião A cara do feio da vez E dá Fala do mal de mim Que não vai mais voltar No grupo com as amigas Só faz Mas tem nenhum salvo aqui Todas as nossas conversas Os olhos que te empregam Vem meu amor Canta pra mim Ai ai amor E o que? Ai ai amor Volta comigo Seu gostoso Seu sapato Seu batido Ai amor Volta comigo Seu gostoso Seu sapato Seu batido Oi bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Te chamando de sapato Gostoso e de batido E bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Te chamando de sapato Oi bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Te chamando de sapato Gostoso e de batido Ai o teu gemido Do que eu faço contigo Te chamando de sapato Me tá falando mal de mim Que não vai mais voltar No grupo com as amigas Salvagem de fama Mas tenho salvo aqui Todas nossas conversas Os áudios que te entregam Desamor Ai, ai, amor Volta comigo Seu gostoso, seu sapato, seu banquinho Ai, amor Volta comigo Seu gostoso, seu sapato, seu banquinho Pois volta aí o teu gemido Do que eu faço contigo Chamado de sapato Gostoso e divadido É que eu não sei falar de amor Falo só pra te enganar Te arrasto pro escurinho E faço você gamar Ai, que delícia Essa safadeza Olha o que rolou Chamou de sapatinho Peraí, que delícia Peraí, pôs Peraí, pôs Peraí, pôs Peraí, pôs Na hora da cama ela fica louca e me fala assim Vai mal verdinho, vai mal verdinho Joga essa rama pra mim Vai mal verdinho, vai mal verdinho Joga essa rama pra mim Vai mal verdinho, vai mal verdinho Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, foda-me Me fez gozar, me fez gozar, me fez gozar, baby Me pega de quatro e vê no jeitinho de pênis Olha João Martins Tu me fez gozar, baby Tu me fez gozar, baby Cê forró do gavião E isso, porca do lanchei E eu Amazô Triccó Amazô Digital É que eu não sei falar de amor Só pra te enganar Te arraspo escurinho e faço com você gamar É plena safadeza Olha o que roubou Me chamou de mal verdinho Peraí, pede com carinho Me foca que eu gosto, foda-me Ele me fez gozar, baby Me fez gozar, baby Me pega de quatro e vê no jeitinho de pênis ao lugar Tu bigodinho que eu fiz nem assim Tu me fez gozar, baby Tu me fez gozar, baby É fora da cama, ela fica louca e me fala assim Vai mal verdinho, vai mal verdinho Joga essa rava pra mim Vai mal verdinho, vai mal verdinho Joga essa rava pra mim Vai mal verdinho, vai mal verdinho Me chama de amor, foda-me Vai fringuesia Me foca que eu gosto, foda-me Ele me fez gozar, baby Me pega de quatro e vê no jeitinho de pênis ao lugar Tu bigodinho que eu fiz nem assim Me fez gozar, baby Me fez gozar, baby Me fez gozar, baby Me fez gozar, baby Vai Vai começar a bagaceira, DJ É o forró do gabião de milhões E hoje é dia de bagaceira Chama a galera pra curtir a bebedeira Hoje é dia de comer água Ela é da bagaceira Talente bonita É igual sozinha e solteira É igual sozinha e solteira E hoje é dia de bagaceira Chama a galera pra curtir a bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar raba Ou de fazer doideira Chama todos com tatinho Pra fazer a putaria Hoje é rave e pinzeiro O dia de orgia Dia de secar um litro De fechar fazendo amor Ela é da bagaceira Além de bonita É igual sozinha e solteira Ela é da bagaceira E além de bonita É igual sozinha e solteira Eu disse que ela É da bagaceira Além de bonita É igual sozinha e solteira Ela é da bagaceira Além de bonita É gostoso e solteiro é um gavião É de milhões Rádio Surrego é do jeito Oferecimento do Anifacial É bem mais Esportando o Anxê Distributora na lona Quem mandou se apaixonar Pelo lado do DJ Quem mandou se apaixonar Quem sabe do jeito Tu é de todo que ele tem O DJ é safado Ele tá pegando todas Todas no sigilo Ele tá contigo Mas não tá sendo fiel Outro dia leva uma Diferente do motel O DJ é safado O DJ é batido Ele tá pegando todas Todas no sigilo Ele tá contigo Mas não tá sendo fiel Todo dia leva uma Diferente pro motel Eu vim que te avisei Eu vim que te avisei Vim que meu Deus se apaixonar Pelo hábito de Deus Vim que meu Deus se apaixonar Pelo hábito de Deus O impidou O impidou, ele play Virou de quatro, ele play O impidou, ele play O impidou, ele play Virou de quatro, ele play O impidou, ele play Virou de quatro, ele play Eu cair Se acabe porra do gabinete Anthrop O DJ é safado O DJ é batido Tá pegando todas Todas no sigilo Ele tá contigo Mas não tá sendo fiel Todo dia leva uma diferente pro motel O DJ é safado, o DJ é bandido Tá pegando todas, todas no sigilo Ele tá contigo, mas não tá sendo fiel Todo dia leva uma diferente pro motel Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo amido de Deus Quem mandou se apaixonar pelo amido de Deus O hipnô, ele play, virou de quatro 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 O hipnô, ele play Eu tô no camarógio te observando de longe É que a sua raba é a mais gostosa do vó Tu já percebeu que eu tô na sua intenção Moco de salo, grite, prazer no rabito Conversando por sinais, já já vai ser nós dois Sequência de vucu, vucu na minha cama depois Conversando por sinais, já já vai ser nós dois Sequência de vucu, vucu na minha cama depois Vucu, vucu, vucu não, vucu, vucu, vucu não Vai ser só tapão na raba em cima do meu colchão Vucu, vucu, vucu não, vucu, vucu, vucu não Vai ser só tapão na raba em cima do meu colchão Toma a tapa, toma a tapinha na raba Oi, toma a tapa, toma a tapinha na raba Oi, toma a tapa, toma a tapinha na raba Oi, toma a tapa, toma a tapinha na raba Oferecimento Sonho da Moda Eu uso o matsu Isso é forrando o gabinho Tudo em frio Carretinha primitinha, carretinha do vó Eu tô no cavalote te observando de longe É que a sua rala é a mais gostosa do nós Já percebeu que eu tô na sua intenção Louca de salumite, prazer no rabo e pô Conversando com sinais, já já vai ser nós dois Sequência de vucu, vucu na minha cama depois Conversando com sinais, já já vai ser nós dois Sequência de vucu, vucu na minha cama, vai! Vucu, vucu, vucu não, vucu, vucu, vucu não Vucu, 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 vucu não, vucu, vucu, vucu não Vai ser solta a pão na raba Toma a tapa, toma a tapinha na raba Oi, toma a tapa, toma a tapinha na raba Oi, toma a tapa, toma a tapinha na raba Oi, toma a tapa, toma, toma Lava jato no palazinho, churrasco do pedreiro É o infarcial Carretinha, sapatinha Carretinha, treme, treme Carretinha, xoxoteira Equipe Rafação de Nanduba É o Gavião